Fora lei Passa pelo lado lá com ele Ô lei, passa do lado aí Opa, machucou aí, velho, beleza? Vambora É só você entrar nas trilhas do Cablo Bló que você vai ver lá Cablo Bló, as trilhas do Cablo Bló Puxa aí, gente, puxa aí Só puxa aí que a gente resolve Você tá com ela? Só puxa um pouquinho pra ela fazer arrancar aí Pera aí, pera aí, vai lá, doutor Puxa aí Vai, pô, pera, 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 não vou puxar Pão, aí Isso aí Menta para o mundo ajuda Pra frente aí, cuidado com o lado de cá Se você levar o pé do lado de lá Arribanceira pra cá Vamos puxar aí Puxa aí pra frente Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Chama Cuidado aí, doutor Sai fora Puxa aí Puxa aí Acelera Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Você acha filmar aí embaixo é melhor? Puxa aí 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 Vai lá Gracinha, se arroia Vai Gracinha, se arroia Põe a mão não Boa Vim Esconde aí Vai, vai, vai Vai lá Opa, opa Machucou a broça aí não, né Quebrou, que bosta Quebrou E o braço Quer põe no camão bem aqui, no lugar aí Pode vir, pera aí Pera aí, pera aí, segura aí Pera aí, pode ir, pode vir Desliga ela então, vai acabar a bateria Ó, doidão pra subir ali Segurou Pera aí, velho Pera aí, segura aí Bora, bora Pera aí Fechar Tá com o gol aqui Puxa aí galera Pode rolar o cabo Pode rolar o cabo Pode rolar o cabo Aê, vambora Vamos rolar o cabo Vamos rolar o cabo Vamos rolar o cabo Opa, vamos rolar Aê Vamos rolar o cabo Vamos rolar o cabo Vamos rolar o cabo Vamos rolar o cabo Aê, vai lá Liberar, liberar aí Vou liberar, puxa aí Puxa aí Mantenha que é touca Ali tá no caralho Aê, rola o cabo Segura, segura Segura aí Aê, não precisa não Põe, tá com nuvens, né Opa Aê 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 Vamos rolar, puxa Ó, Gabião Tem que ter alguém que segurar, hein Cara Vamos rolar Opa Deixa eu voltar não Vai lá, doutor Puxa aí pra frente Não vai chocar o braço aí não, hein Vai lá, doutor Caralho Puxa aí, doutor Opa Opa Aê Aê O inventou o caminho novo Aê Fino Vecinho Rodrigo Ó os dois Opa Aí Caralho Ó Nada é um bagulho Puxa aí Puxa aí Puxa aí É duplo não É só um Tem depressão, meu filho Ele arranca em qualquer lugar Vamos lá Ó, Gerson Ó, Gerson Não vão ser o último O ruim é embora Nem perder, né Mas o povo já tá fazendo o duplo lá Ó, Gerson Tem que pegar um bocado o duplo lá Ó, Gerson Ok, vamos pegar um bocado o duplo lá na frente Tá, mas alguém tem que ficar aqui, ó Mas tem que ficar alguém aqui, só Vamos lá Vamos aí Vamos lá pegar um bocado o duplo lá Sai fora, Gerson Sai da frente Sai da frente Olá Olá